Essa questão sobre a relação entre Estado e sociedade me interessa muito, eu acho que ela é muito importante para a política exterior do Brasil também. Porque o Brasil implementa um paradigma novo de relação Estado-sociedade, que é a cooperação, a colaboração entre o Estado e os agentes não-governamentais, sobretudo o empresariado, tanto para a política exterior quanto para a política interna. Vejam, por exemplo, todas as grandes obras de infraestrutura que acontecem no Brasil, dependem todas da iniciativa privada, dos agentes não-governamentais, dos empresários. A política exterior também, porque o Brasil já é um país de economia internacionalizada, em grande medida. É um dos BRICS, é o país mais internacionalizado, tem investimentos diretos no exterior de grande vulto. Quem encaminhou esse processo foi o Lula, de uma da continuidade, mas já estava o processo maduro. Eu creio que essa internacionalização das empresas brasileiras representa o salto de qualidade para uma maturidade sistêmica do Brasil, que atinge, não chega, se aproxima da maturidade sistema da economia de mercado, como uma nação de economia internacionalizada, não só que importava, como no passado, todos os elementos, capitais, empreendimentos, tecnologias, mas agora entra, penetra as cadeias produtivas globais e com isso adquire benefícios importantes para a nação, como o próprio recurso das empresas brasileiras que abrem plantas ou se associam a outras empresas em todo o mundo, elas obtêm recursos de bolsas de valores, de investidores locais, agregam à exportação brasileira produtos com maior valor e aumentam, digamos, o poder internacional do Brasil, por outra via. Então, eu acho que realmente essa cooperação entre Estado e sociedade, no Brasil, eu entendo a sociedade como esses elementos dinâmicos, esses segmentos dinâmicos que são capazes de tocar a economia nacional e torná-la internacionalizada. Então, é nesse sentido que eu acho um avanço muito grande na política exterior e na inserção internacional do Brasil. Obrigado. Obrigado.